Vamos para o Vale do Mucuri, madrugada de sexta-feira, 13 de outubro, violenta em Teoflotone. Numa briga generalizada, teve garrafada e xingamentos na porta de uma loja de conveniência. O repórter Miguel Brás, ao vivo, tem outras informações sobre essa confusão. Miguel Brás, boa noite pra você. Saulo Bernardo, boa noite pra você. Boa noite a todos que terminam esta semana conosco aqui no MG Record. Pois é, né? O que deveria ser o momento de descontração ou até mesmo de diversão terminou nessa briga generalizada em Teoflotone. De acordo com o boletim de ocorrência, tudo aconteceu em frente a uma loja que fica nas dependências de um posto de combustíveis próximo ao terminal rodoviário da cidade, viu? De acordo com o boletim de ocorrência, tudo começou após um homem pegar uma garrafa e atirar contra outra pessoa. Foi aí que a confusão generalizada começou. Houve chutes, socos, outras pessoas pegaram garrafas, quebraram na cabeça de quem estava ali e tudo só terminou após a polícia militar chegar ao local. Não há informações se alguém ficou ferido, mas todos que se envolveram nesta confusão tiveram que se explicar para a polícia militar o porquê deste rebuliço lá na cidade de Teoflotone, viu? E o boletim de ocorrência ainda traz a informação que a PM sempre é chamada para atender casos desta natureza, viu, Saulo? E o boletim de ocorrência ainda traz a informação que o boletim de ocorrência é chamada para atender casos desta natureza. E o boletim de ocorrência ainda traz aWHIMH, www.З嗯 moldésia.globot.com,